Olá, tudo bem? Queremos agradecer a você, amigos de casa, a TV Câmara, a todos os funcionários da Câmara Municipal, por que não da Prefeitura Municipal, pelos trabalhos que fizemos decorrer desses dois anos. Encerrando mais um ano, graças a Deus, abençoado por Deus, e eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que nós possamos ter um ano melhor, um ano de conquista, um ano de vitória, e que realmente as realizações possam acontecer, e a dificuldade, muitas das vezes, que encontramos aqui como legislador, junto ao Executivo, possa, quem sabe, ser melhor, para que nós possamos proporcionar a você, cidadão Sete Lagoano, o melhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter um ano de paz, um ano de alegria, e que Sete Lagoas possa crescer ainda mais. Nós, como representante de vocês, representante do povo de Sete Lagoas, possamos fazer o nosso papel, que é legislar, que é fiscalizar o poder público, para que o dinheiro público seja investido de uma maneira melhor. E a você, servidor público, quero te desejar um ano melhor. Sabemos de todas as dificuldades que ocorreram nesse ano, mas tenha certeza, estamos aqui nessa casa, trabalhando para melhorar, não só para você, mas para todo o Sete Lagoano. Que Deus te abençoe, e um Feliz Natal, e um próspero Ano Novo. Música 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 Música